Luizinho pra lá Alguém não vim, não vim 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 calmo, vim sereno Pronto Vamo lá no inferno Quando ele chegou lá no inferno Ele viu aquele Aquela tajada verde, bonita Uns amigos dele lá no canto Me reconheceu os amigos dele Tomando um segredinho, cantando caralho Cheio de meia bonita lá fora Me sabe que ele não chega aí Vamo aí pra acertar Vamo lá no inferno Vamo lá no inferno Aí ele dizia Calmo Aí o marido, foram prontos? Prontos E agora Você vai dizer que escolheu O que ele quer ficar E ele dizia O céu é bom Fostelitário Tranquilo Sereno Então eu vou ficar aqui mesmo Porque tem meus amigos aqui Que a gente é amigo Parça, sabe? Então eu vou ficar aqui mesmo Tudo bem? Não, beleza Eu vou ficar aqui mesmo Então beleza Ele falou E a vida inteira lá Só tomando uma cervejinha Só tomando um barandinho E ele pega e desce O elevador E o quanto lava a porta Tem ele limpo de lado Pessoas gritando Pessoas sofrendo E Satanás ainda está na porta esperando Esperando Aí ele dizia Meu Deus do céu Eu quero voltar E a porta do elevador Já tinha fechado Aí ele apareceu E ele falou Tava tão bonito Aqui Tava tão bom E Satanás falou Esse É o meu papel Que ele não vai enganar A Jesus O tal no boquete Que aparentemente É lindo Mas as consequências São desprezadoras E o pior Não tem volta Não tem volta Que ótimo Amém? Amém O tal que seja Deus Segundo a Convenção De fé Que a primeira foi Escola Amém? Então faça a sua escolha Que você nunca vai esconder Segundo a convicção De fé Que tiramos aí Da história Do cego Batimeu Ele teve Atitude Nossa Verdade 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 O que eu vejo de crente Falando Nossa Queria tanto ganhar Um carro Meu sonho é ter um carro E você trabalha Por acaso Não Miseria é forte Trabalhar é para diabo É Vamos ver Vamos ver Os irmãos não adianta nada Se você quer alguma coisa Você tem que ter Atitude Você tem que buscar Você tem que orar Você tem que jejumar Você tem que orar na madurada E tem que correr E tem que correr para mim Eu tenho que ir para Deus Eu tenho que ir para Deus Para conhecer o médico E nós temos que trazer Para a nossa paz Aleluia Vamos te fazer uma comparação Muito interessante Que Deus É como um professor É assim Como assim como um professor O professor Ele tem dois tipos de aluno Que tem dificuldade na matéria Por exemplo Professor de matemática Tem dois alunos João E Maria João Ambos Tem muita dificuldade na matéria João É um menino dedicado É um menino que sempre está na trícea mais alta Embora suas rotas não sejam mais coisas Porque ela não tem dificuldade Então ele é um menino muito dedicado Tem mais tarefas que tem Por mais que ele não consiga fazer Sempre que está lhe tirando dúvida Ele busca Ele tem Atitude Olha Tchau Tchau A gente é aquela que leva Bariga Faltar a aula Né Um gariminho E tal Vou te ver Qual dos dois alunos Você acha que Deus tem um gozo? Que o professor tem mais prazer em ajudar Qual dos dois alunos lá no final do período Se tiver faltando meio ponto para passar Um ponto para passar Qual você acha que o professor vai ajudar? Não Por que? Por uma mera questão de merecimento Amém Da mesma forma que Deus Deus ele reconhece o seu esforço Da mesma forma que identifica a sua preguiça Amém? 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 Amém Amém? Amém Amém Quero dizer nesta noite, que você está fazendo a sua obra, que pessoas te colocam, vem tentando te desanimar, vem tentando te colocar para baixo, vem te refletindo, não desista daquilo que você deseja e que Deus colocou para fazer, amém? Amém. 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 Ou seja Deus. Amém. Então ele não desistiu mesmo, repreendendo. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Amém. Então quando a pessoa olhar para você e mandar você ficar quieto, grite ainda mais. Amém. Amém. Mas a honra de Deus, amém? Eu já trabalho com você realmente um chefe e seguidor de Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Muitos repreendiam para que o caso quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi tem misericórdia de mim. O qual a teja exemplo a gente ficou a Deus aí em seu lugar, amém? Amém. Aleluia. Amém. 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 Jesus parou e disse. Chame-me. É... Quarta, quarta concepção de fé. Deus se importa com você Deus se importou com o batimento Ele está gritando Deus se importa com você Deus só vai entrar na sua vida Se você tem o tido Ele está no meio Então Deus se importa Independência das circunstâncias Que você está passando na sua vida Está difícil, está no meio Dá vontade de jogar tudo para o batimento Mas lembre-se Deus se importa com você Não é? Dá vontade de fingir Dá vontade de dividir Desista Ele se importa com você Ele se importa com o meu amigo E chamar o seu homem Ele está chamando É quinto É quinto O que é a concepção de fé Abrindo? Abrindo? Não Escolher seguir a Deus Não é uma escolha fácil Escolher em que? Seguir o mundo e seguir a Deus Não é uma decisão fácil Sabe por quê? Porque quando você escolhe Seguir a Deus Você tem que abrir mãos De certas coisas que porventura você fazia E que não são vícimas É verdade Aleluia Isso não é fácil Então se você Bebia Usava um cigarrinho Se você realmente Quiser escolher seguir a Deus Você vai ter que abrir mão disso E eu vou te contar De que é que Batimeu abriu o nome Aquele dia Como eu disse pra vocês Ele corre a uma cidade De Rincón E é E aquele dia Como Jesus estava ali Aquele mundo Estão em volta dele Então possivelmente Aquele é o dia Em que Batimeu Mais arrecadaria dinheiro Ali que o Vinícius mora Aleluia Mas ele abriu um monte de ganhar dinheiro Aleluia Ele abriu um monte Talvez um dia Que ele mais ganha dinheiro Glória Para subir a Deus Para pedir socorro a Deus Tomar a paz Nós temos que dar irmãos Que as pessoas Que as vezes não são lindas Sexto e última Concepção Para a gente Fidelidade Deus Enviar o comigo Aqui é o nosso Aleluia Se ele prometeu alguma coisa Na tua vida Ele vai cumprir Não importa Ele vai cumprir Tem uma frase Que diz Que Deus está Mas nunca faz Eu não concordo Com essa frase Que Deus está Mas não faz Eu não concordo Com essa frase Eu me afinei Uma frase correta Eu venho Que seria o seguinte Deus Dá Num momento certo Nunca É só ele Porque ele é muito Conhece o mesmo Seu coração Glória Aleluia Eu falo Deixe a Deus É E internando aqui Fidelidade Por que fidelidade O servo respondeu Mestre Eu quero ver Ele foi na igreja Buscando milagres Você Veio na igreja Buscando milagres Amém Glória a Deus Não eu Ai, idade Eu vim hoje Buscando a minha cura Glória a Deus Vim aqui hoje Buscando um carro Glória a Deus Eu vim aqui hoje Vim adorar a Deus Glória a Deus É diferente Amém A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver O que tem Deus O que tem o lugar O resto Tudo vem Vem E o problema A gente vai ver As pessoas É o seguinte Vem querer Em busca De um carro Por exemplo Recebe um carro E a pessoa Ela é toda fiel Para o Deus E a partir do momento Que ela tem Aquele carro Ela para de me ver Ah, eu Para de me ver Aquele carro Então nós temos Que ter Bate Meu Ter fidelidade Com Jesus Olha aqui Vá Diz Jesus Imediatamente Ele recuperou a visão E seguiu Jesus Pelo Digo Glória a Deus Eu vou Que você vai Receber É todo mesmo Creio Que você vai Receber É todo mesmo Mas eu peço Por favor Eu estou nisso Como você Quando você receber Não abandone a Deus Porque você está se enganando Aleluia Deus sem você Deus sem eu Continua sendo Deus Agora Eu sem Deus Não sou absolutamente Então Essas são as seis concepções Perdão As seis concepções Que tiramos As seis concepções de fé Que tiramos da história De Baratimel Escolha Atitude Não desista Fidelidade É Fidelidade Não desista E Deus Se engorda Com você Amém Aleluia A gente É No nosso dia a dia Às vezes Acontecem coisas Que não deixam mais E coisas que as vezes Se perpetuam Mas eu quero dizer Para você Nessa noite Que está difícil o caminho Está duro o caminho Não está dando mais Escolha Se vir Verdadeiramente A Jesus Sabe por quê? Porque o meu Deus Aquele Deus Que recolhe As lágrimas Daquele que me segue E transforma Essas lágrimas Em respaldas O choro A nós curaram A noite Mas de manhã Venha com a noite Aleluia Então Nesse noite Gostaria de cuidar De ficar de pé E Eu gostaria que você Louvado Seguindo o homem De forma de adorar O homem Ele está difícil Não desista Você tem a liberdade Para adorar Deus também Aleluia Aleluia E sempre lembre-se Quem chora Para Deus Tem respaldo Amém Eu gostaria que você Vai sair daqui Nessa vez De uma Dessa vez De uma Dessa vez Nós iremos A lotar Essas concepções De fé Que aprendemos Mesmo As batidas E vamos Vamos utilizar Para nos tornar As pessoas melhores Para dar Essas concepções Para verdadeiramente Seguir a Jesus Vem Louvado De uma Dessa vez Eu Dessa vez Eu Dessa vez Eu E você Vai Fazer Essa Dessa vez Eu De uma Oração E você Vai Lembrar O que De Deus Se preocupa Com você É E Eu Pensei Sorrindo De repente Vou É O crente vem de quatro horas e me sentiu pra chorar, mas há uma diferença, o crente O crente não chora, ele chora pra ver, eu calmo no céu, eu vivo e Deus se vai responder, mesmo que seja um inimigo, Deus chato, qualquer inimigo vem com ele, logo eu creio chato, vai ser um inimigo, Deus chato, vai ser um inimigo. Deus chato, vai ser um inimigo. Por isso é que o crente só chora, pra Deus ouvir. Ele chora pra ver, eu tenho resposta, Jesus e Deus nos guarda. Vem a lágrima de um crente longe O céu senta nobre da morte Vem a vitória Vem ao quadro do que ele possa impedir Uma lágrima pra Deus é uma prazer Que só Deus tem o poder de eternidade E o crente chora pra Deus Porque sabe Que Ele é o único que pode constar Para encontrar os seus problemas na pessoa Porque elas não vão te extrair nada Contra o meu problema da Deus Depois eu te envelho a tua caminhada Não diga Deus não Eu canto você ao meu ouvido E Deus te põe a responder Mesmo que seja intimido Deus sabe qualquer inimigo entender Logo a definição Mas no coração eu estou sentindo Por isso é que o pente de chorar Pra Deus ouvir Quem chora pra Deus tem resposta Uma lágrima pra Deus é uma prazer E a lágrima de um crente não agir Os céus me compõem na hora E tem minha vitória E não há no mundo quem possa impedir Uma lágrima de um crente não agir Uma lágrima pra Deus é uma prazer E o pente chora pra Deus E o pente chora pra Deus Música